Música Esta é mais uma edição do Giro da Semana em Guarulhos. A escola da Prefeitura José Jorge Pereira, localizada no Jardim Itapejica, promoveu a primeira edição da Caminhada pela Paz na manhã de sexta-feira. Todos os participantes vestiram camiseta branca. O objetivo da ação foi promover entre os alunos e a comunidade o exercício da cidadania e o sentimento de valorização do ser humano em suas múltiplas dimensões. Numa noite de muito requinte e com a capacidade do teatro Adamastô totalmente esgotada, Guarulhos elegeu os vencedores do 14º concurso Miss e Mister Melhor Idade na segunda-feira. Maria de Fátima Françoso, do Jardim Santa Clara, foi eleita Miss Melhor Idade e Ivo de Souza, do Picanço, o Mister Melhor Idade. Eles irão representar o município na etapa estadual do concurso no dia 24 de outubro. Guarulhos se prepara para a Semana do Conhecimento 2017. As inscrições foram prorrogadas até o próximo dia 8. O evento abrirá espaço para professores, estudantes, pesquisadores, instituições de ensino, empresários e empreendedores da cidade. A semana será realizada no período de 23 a 27 de outubro. A sétima-feira do Estudante de Guarulhos recebeu público superior a 20 mil visitantes. Entre eles estiveram o prefeito Guti e os atletas da equipe de vôlei do Corinthians Guarulhos. Os integrantes da Casa do Jovem aproximaram os estudantes das oportunidades de conhecimento, cultura e entretenimento. O evento foi realizado no Adamastor na semana passada. Com o apoio da CECEL, foi realizada no Bosque Maia, no final da semana passada, a exposição A Energia da Língua Portuguesa, promovida pela EDP Brasil. O objetivo da iniciativa itinerante é valorizar o nosso idioma com diversas atrações dentro de um caminhão adaptado. Gerador de sotaques, letra por letra, linha do tempo Brasil e Portugal e recite o seu poema. Estas e muitas outras notícias você confere no portal guarulhos.sp.gov.br. Um forte fraternal abraço e até o próximo giro da semana. Legenda Adriana Zanotto